Quem escolhe morar em condomínios está à procura de mais segurança e espaços que fujam da violência dos locais públicos de Belém. Ser fechado e ter uma segurança 24 horas, aí te passa que é seguro realmente, mas não é 100%, tem a sua fragilidade. Na minha opinião, segurança de condomínio é diferenciada de segurança pública, né? Até mesmo porque é privada. O condomínio mesmo é quem elabora, faz a projeção de como seria aplicado. Na minha opinião, eu que sou morador de condomínio, está de bom tamanho para mim. Se passasse pelo menos uma pequena porcentagem do que acontece no condomínio para cá para fora, acho que resolveria alguma coisa. E hoje nós viemos mais uma vez às ruas para mostrar como é que está a segurança nos condomínios. Dessa vez escolhemos um bairro periférico, o bairro da Pedreira. Vamos a quatro locais testar o sistema de segurança para ver se realmente ele está eficiente. Na travessa Curuzu, entre Pedro Miranda e Marquês de Erval, foi o nosso primeiro prédio a ser visitado. Boa tarde. Amigo, eu sou o Christian, não estou lhe vendo? É, eu tenho uma amiga, o nome dela é Melina. Ela me convidou para vir aqui almoçar, só que eu não estou conseguindo falar com ela para saber qual o apartamento. Melina. Isso. Não, porque não é ela aqui, não é na casa dela que a gente vai almoçar, é na casa de uma amiga dela. Aí fica difícil de saber. Entendi. Eu queria só aguardar, porque eu estou de Uber, eu não sou daqui de Belém. Tá, pode aguardar aí, porque já fica difícil de saber. É só o tempo de eu falar com ela, ela vai me dizer onde é, eu te aviso. Onde tem algum lugar onde a gente senta? Aqui não. Só espera aqui mesmo, né? Na Travessa Vileta, ainda entre Pedro Miranda e Marquês, fomos ao segundo condomínio. Bom dia. Eu sou o Christian. Mas qual é o carro? Qual é o nome dela? O nome da minha amiga é Melina, eu não sei o nome da amiga dela aqui, para poder lhe dizer para ver qual o apartamento. Entra aí, entra aqui, entra aí. Eu vou só esperar, tá bom? Ela me manda aqui a mensagem que eu já lhe aviso. Na sequência, testamos dois outros condomínios, na Travessa Timbó. No primeiro, o porteiro me deixa entrar. Eu tô esperando aqui, para ver se eu falo com ela para te dizer qual o apartamento, tá? Já no segundo edifício, fui impedido pela gente de portaria. Bom dia, eu sou o Christian, amigo. É que uma amiga minha convidou para almoçar aqui com uma amiga dela, só que eu não tô conseguindo falar mais com ela para saber qual o apartamento. Mas sem saber quem é, eu não posso ajudar. O senhor não pode, não? Não tem. Eu vou aguardar aqui, não tem como eu esperar, não. A minha amiga, seu nome é Melina. Mas amiga dela, não sei qual é. Ninguém lhe falou nada. Ninguém lhe falou nada. Tá, tá bom então, tá certo. Seu Milton me atendeu e explicou o motivo do cuidado com a segurança. Aí só entra com autorização. Como tu não sabia o nome e coisa, eu não podia ajudar. Eu vou ter que procurar ligar para ela, para poder ela ligar para cá, para poder confirmar. Mas assim, o senhor chegou em algum momento a desconfiar, que podia ser uma pessoa mal intencionada, de repente? Não, a gente não tem como saber, né? Mas a gente não deixa entrar porque é por protocolo mesmo. Porque a gente não tem nada pelo visto, né? Pela aparência. Só pode entrar meio com autorização da pessoa. Ah, não consegui. Eu ligo para o celular dela, eu tento identificar. Eu poder autorizar sem identificação, a gente não deixa entrar. Pode ser o que for, o parente que for. Para um dos moradores do prédio onde eu fui impedido de entrar, todo cuidado é pouco na hora da identificação dos visitantes. Aqui é o seguinte, se o senhor não tiver documento para provar que é o senhor, o senhor não passa, sai da porta para cá. Se o senhor não souber o endereço da pessoa, ele não vai deixar você ir porque, vamos dizer que seja uma má intenção, um elemento mau, seja um bandido, seja coisa, você vai lá, ele vai deixar e ele que vai se responsabilizar pela sua entrada porque o senhor entrou sem autorização da inquilíbrio. Esse é o motivo. Tá certo. Então, ele está certíssimo. Com certeza.